Achei galera, salve a todos. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito bacana e até mesmo quero rolar aqui uma enquete nos comentários abaixo, que vocês façam as suas apostas. É isso mesmo galera, por um lado na primeira turma do método zero, temos aí o aluno Bonfim que vocês já viram, já acompanharam, ele está praticamente zerando sozinho, ele zerou com a minha ajuda. A cascata também, ela zerou com a minha ajuda, porém praticamente eles estão aí, há um triz de zerar sozinho. Mas tem um camarada que eu não mostrei ele muito na prática, porém ele é o Douglas, brasileiro, mora lá na Irlanda, nunca apertei a mão dele. Nos falamos de uma forma 100% virtual, ele está aprendendo o curso, que é 100% online e ele está também há um triz de zerar. Nós temos, da primeira turma, tem mais alunos, mas esses três, sem concluir o curso, chegaram a pouco tempo no módulo 3, estão prestes a obter a abertura zero. Para mim isso é fantástico, o resultado dos três é esplêndido, quero dizer que não é só dos três, dos demais alunos estão tendo resultado. A segunda turma já está ativamente no processo, é muito bacana, a galera lá na comunidade, lembra que eu tinha dito sobre o MHC? Se você não lembra, clica no link do encard, está muito bacana. Mas a questão é, por que eu estou chamando a atenção de vocês e eu quero que vocês façam meio que as suas apostas aí, temos dois homens e uma mulher, né? Então, bom fim, de um lado, Douglas do outro, cascata ali no centro, quem será que vai obter a abertura zero legitimamente sozinho, sem eu e ninguém forçar, né? 100% íntegro vai descer na zero sozinho apenas. Qual dos três? Por que isso aí? Porque eu quero dizer para vocês quem será o primeiro a levar essa placa aqui para casa, né? Do método zero e efetivamente conquistar a hashtag a zero é minha, né? Tem placa para eles, tem aqui cada aluno do curso que atingir a zero, legitimamente dizendo, provar essa parada aí sozinho, tá bom? Vai levar uma placa para casa, se desejar ter a placa também, né? Etc e tal, mas claro que eles desejam. Galera, coloque aí no comentário, né? Gravei um vídeo aí da cascata quase zerando, foi por pouco, vejam esse vídeo. E aguardo o seu comentário. Axé, galera! Axé! O que eu quero é dar uma extensão, é, é, aqui na manhã, até, zero, fez. Agora vai, agora vai, Cascata. Vai, Cascata. Ixi, um derrubo aí. Vai, agora vai, coloca a minha pente. Sentou, sentou. Olha a placa de olho. Olha, vai pra frente, vai pra trás. Vai, 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 vai. Zero, zero, Cascata, já era. Vai, vai. Vai, Cascata, vai. Pra frente, pra frente. Vai, vai. Sentou. Relaxa. 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 Não vai, não vai. Axé, galera. Eu vou deixar um convite aqui agora pra vocês. Estar, né, no canal do Telegram. É muito simples. Clique no link da descrição, abaixe o aplicativo e esteja dentro do grupo, né, do canal. Flexibilidade de ponta. Ah, Ness, por quê? Porque é muito rápido eu enviar um vídeo do que tá acontecendo nesse exato momento lá do curso do Método Zero. Quem está prestes a zerar, quem zerou, quem não zerou. Além do mais, eu quero estar enviando áudios pra vocês motivacionais sobre flexibilidade. Quero ter um contato maior comigo, rápido, prático. E além do mais, poder colocar nessas informações, até mesmo em prática, esteja lá no canal do Telegram, aonde a flexibilidade é de ponta, gente. Axé. Diz que o Bonfim vai levar essa placa hoje, gente. Bora, Bonfim. Zera. Quero ver, Bonfim. Vai, Bonfim. Desce, desce. Desce. Vai, Bonfim. Aperto. Volta pouco. Vai, deixa descer, Bonfim. Posso esse corpo, Bonfim. Vai, Bonfim. Vai, Bonfim. Agora, deita o peito e joga o bumbum pra frente, Bonfim. Joga o bumbum pra frente. Dá umas balançadas pra encostar no chão, Bonfim. A placa é sua, Bonfim. A placa é sua, Bonfim. Dá pra encostar, Bonfim. Vai. Vai. Vamos, meu. Falta muito pouco. Joga o bumbum lá atrás e depois joga na frente. Isso. Encosta aí atrás. Isso. Tá vendo que tá encostado? Só joga um pouquinho pra frente agora. Já era. Encostou ou não encostou, Bonfim? Vai, Bonfim. Vai, Bonfim. Falta muito pouco, Bonfim. Deixa descer esse bumbum. Menos de dois. Não tá achando. Um dedo. Tinha dedo. Vamos dizer que tá vendo a porcento. Falta só um porcento. Vocês viram a cascata que este mês praticamente zerou sozinha. Falta muito pouco. Com a minha ajuda. Tem vídeos dela zerando também. O Bonfim é uma figura, gente. O Bonfim, 44 anos. Falta muito pouco. Vocês viram no vídeo. Tá praticamente quase zerando. E agora vocês vão ter a oportunidade de ver o Douglas. Será que ele zerou, galera? Veja aí. E agora vocês vão ter a oportunidade de ver o Douglas. Então galera, vocês viram lá o Douglas? Falta pouco, esse camarada mora na Irlanda, é brasileiro E assim gente, estou muito confiante que até abril os três obtêm abertura zero Mas comenta aí quem vocês acham que vão zerar primeiro, é muito bacana porque um puxa o outro É inevitável, a comunidade é assim galera E se você quer ter a chance, na verdade aumentar as suas chances de ter flexibilidade, abertura de pernas Eu recomendo que urgentemente você entre, acesse o link da descrição e entre no canal do Telegram Flexibilidade de Ponta Porque se todo dia vocês aspirar flexibilidade, inevitavelmente vocês vão alcançar a tão sonhada abertura zero Utilizar na roda, ter alcance, a plasticidade, etc e tal Então acompanhem galera, comentem e obrigado, cruzem os dedos para esses parceiros aí Que eles merecem Axé, a hashtag, a zero é minha, a zero é sua e a zero é nossa E aí